Olá meus amores hoje nós vamos fazer o arroz de forno com camarão gratinado olha só que maravilha tenho certeza que vocês vão adorar é muito fácil de fazer essa receita antes da gente ir para esse prato delicioso não se esqueça né de deixar a sua inscrição como sempre deixar o seu joinha né gente que é muito importante e compartilhar nas redes sociais essas receitas deliciosas né e ative o sininho para vocês receber as notificações do canal então bora lá a esse arroz de forno gratinado com camarão que é uma delícia Olá meus amores hoje eu vou falar arroz de forno com camarão esse camarão aqui gente eu comprei lá na praia lá na praia grande na botique do peixe então olha só gordinho né Moacir já tirou a casquinha de um então ele vai limpar ele limpa tudo com um palitinho essa sujeirinha aqui do camarão ó precisa ser limpo isso daqui então ele vai ele gosta de limpar camarão daqui a pouco ele vai limpar tudo isso daqui para nós para mim fazer né para eu fazer a o arroz de forno com camarão vai ficar simplesmente delicioso viu gente eu paguei o quilo desse camarão acho que foi 49 reais olha só cada camarão bonito quem mora aí na praia grande compra camarão lá na botique do peixe então gente lindo né então bora lá aos próximos episódios da nossa receita receita tá bom eu vou fazer um arroz branco e depois vou preparar o camarão a gente temperar o nosso arroz e meus amores Bora lá dar o início ao nosso arroz de forno delicioso com camarão aqui eu coloquei azeite gente e aqui eu tenho alho e cebola e é para dar um gostinho no camarão viu gente e fica muito gostoso viu tem gente que faz camarão sem colocar cebola alho eu volto fazer assim tá o camarão tá limpinho olha só foi tirada aquela tripinha dele agora vou colocar aqui aqui tem um quilo e meio de camarão quer dizer eu comprei um quilo e meio mas foi limpo né gente perde praticamente é quase a metade né e aí gente eu lavei bem coloquei limão tá E aí eu vou deixar gente esse camarão aqui dá uma cozidinha e depois eu vou colocar leite de coco aqui vai ficar uma delícia então eu vou deixar ele dar uma cozidinha eu vou colocar nesse momento aqui ó aqui ó páprica defumada e eu gosto de colocar colorau tá do que extrato de tomate para dar uma corzinha nele tá bom ó e vamos mexer e agora que eu gosto eu ouvi vou até ter espectador e bater 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 no pão né yes sal sal é a gosto tá Eu vou colocar ele no fogo mais alto pra ele cozinhar E daqui a pouquinho eu volto, tá bom, gente? Meus amores, olha só Ele já tá cozidinho, ó Eu não vou deixar secar essa aguinha, não Vou colocar 200 ml de leite de coco aqui Hum, pro nosso arroz ficar muito gostoso E vou deixar dar mais uma cozidinha Depois a gente vai temperar o nosso arroz Amores, agora nós vamos temperar o arroz Eu fiz um arroz bem soltinho Olha só que maravilha Agora nós vamos temperar o nosso arroz Olha só que maravilha Por isso que o leite de coco vai ajudar que o arroz Ele fique cremosinho, viu gente? Fica sensacional Olha que delícia Agora meus amores Eu vou colocar a buçarela aqui por cima, tá? Eu vou pegar até mais um pouquinho que eu tenho ali, ralada Prontinho Agora eu vou pegar aqui Esse camarãozinho Vou fazer um montinho aqui no meio Agora eu vou levar, gente, pra gratinar Essa mussarela Daqui a pouquinho eu volto com vocês Meus amores Meus amores, o nosso arroz já está pronto Hum, que maravilha Vou pegar aqui um pouquinho Ai gente, que delícia Que maravilha Hum Tcharam Chegou a hora De provar esse arroz Delicioso Com camarão Hum, vamos lá Vamos ver Como é que ficou Essa delícia Meu Deus Hum Sensacional Vamos lá De novo Delícia, gente Vocês não tem noção De como isso é bom Maravilha Maravilha Meus amores Façam aí que vocês não vão se arrepender Vai ser Então, muito obrigada Eu vejo tanto que eu sou querida por vocês Viu? Vocês me dão muita força Sabe? Nos comentários Contando seus depoimentos O que vocês passaram Isso é como se eu estivesse fazendo uma terapia A gente troca experiências Você vem aqui e conta Eu me curei Eu estou boa Isso é maravilhoso pra mim Então, eu só tenho gratidão Por esses canais que estão falando Me dando força Em oração Gente do céu Muito obrigada Por tudo Vou ficando por aqui Até a próxima Se Deus quiser E Ele quer Beijos da Mara Amo vocês E aí A gente vai olhar for E aí O que é O que é